As Antigas de Sucesso Tudo aconteceu, não fui nada mais que um degrau na escada Pensamentos absurdos, caiu o meu mundo Eu estou sentindo falta de você, sei que não tem jeito, não tem nada a ver Tenho simplesmente que seguir a minha estrada Quem sabe eu achar alguém pra me fazer feliz, que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor, meu amor, e que me queira bem Não tem mais volta, foi ponto final, quebrou o cristal É, não tem mais conserto Pensamentos absurdos, caiu o meu mundo Eu estou sentindo falta de você, eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Tenho simplesmente que seguir a minha estrada Quem sabe eu achar alguém pra me fazer feliz, que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor, meu amor, e que me queira bem Pensamentos louco, pensamentos loucos, que povoam nessa minha solidão Nessa minha solidão, o sonho disse não Ainda estou sentindo falta de você, sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada Quem sabe eu achar alguém pra me fazer feliz, que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor, meu amor, e que me queira bem Que saiba dar valor, meu amor, e que me queira bem A Mata Saudade, as antigas de sucesso Eduardo Lene De Freigas para Minas Gerais Ele, Eduardo Lene